Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui hoje no canal pra vocês e o assunto que eu venho trazer é relacionado a minha mãe, como que ela morreu, como que eu perdi ela e o que de fato aconteceu com a minha mãe. Fazem exatamente há dois meses que a minha mãe se suicidou, ela tirou a sua própria vida tomando aí mais de 70 cápsulas de remédio e teve aí, claro, negligência, né? Porque você não dá caixas e caixas de remédio pra uma pessoa que tem depressão, né? Então assim, a minha mãe, ela desde criança, ela sempre teve muita depressão, ela foi registrada desde a barriga, foi abandonada pela mãe, sofreu na infância com torturas, apanhou muito, sabe? Calcinhas dela eram feitas de pano de prato, porque ela não tinha calcinha pra vestir, então ela tinha que roubar pano de prato pra fazer de calcinha. Foi muita coisa que a minha mãe passou, então ela cresceu uma criança, uma adolescente depressiva, sabe? Se tornou uma pessoa depressiva, então, depois que ela se separou do meu pai, ela entrou numa depressão mega, mega profunda. Ela ficou muito magra, ela perdeu muito peso, ficou praticamente esquelética, sabe? No fundo de uma cama, durante 15 anos a minha mãe sofreu, depois que se separou do meu pai, com depressão profunda mesmo, gente, mesmo, assim, sabe? Eu sofri muito com a minha mãe, eu chorei muito por causa dela, sabe? De ver ela naquela situação e tentar ajudar e, sabe, e ver que nenhuma das ajudas, sabe, correspondia. Nenhuma das ajudas ela aceitava, sabe? Porque a pessoa que tem depressão, somente ela sabe o que ela passa, né? Por mais que você fale, por mais que você tente ajudar, a pessoa não aceita, ela quer viver naquele mundo ali que ela formou, ela formou algo na cabeça, ela quer ficar ali naquele mundinho que ela formou, naquele canto, naquele, sabe, isolada. É isso que a pessoa quer. E a gente sabe que isso prejudica mais ainda, né? Então, assim, a minha mãe chegou num estado que ela não aguentava mais viver. E eu corri, gente, eu fiz tudo que vocês possam imaginar, sabe? Eu fui atrás de clínica pra internar ela, pra melhorar a situação dela, né? Achando que, de repente, ela fosse melhorar, ficar numa clínica, sabe? E eu fiz de tudo, gente, de tudo. Eu sofri durante 15 anos, eu chorava. Tinha noites que eu não dormia, sabe? Eu pedia muito pra Deus, pra trazer a cura pra ela, pra Deus curar, pra Deus cheirar, sabe? A tristeza que ela sentia, mas a minha mãe nunca foi feliz. Ela morreu com 48 anos e ela nunca foi feliz na vida dela. Se eu falar que ela foi, eu tô mentindo, porque ela nunca foi. Ela sempre cresceu e passou a fase da vida dela carregando traumas, carregando medo, abandono, sabe? É, desprezo. Então, a minha mãe, ela sofreu muito. E pra ela chegar nesse ponto de tirar a própria vida, para e pensa. Não é porque a pessoa quer se matar, porque a pessoa é covarde, porque a pessoa... Não, a pessoa que ela se suicida, ela não quer se matar. Ela quer matar o que tá aqui dentro. É o que tá aqui dentro que vai matando a pessoa. Então, era o que tava dentro dela que tava matando ela. O que ela fez? Ela matou o que tava matando ela. Que foi tirar a sua própria vida. Só que a gente sabe que isso não é a solução. Isso não vai resolver o problema. Lógico, ela descansou, né? Ela está esperando no Senhor, né? Mas, gente, ela pegou todo mundo de surpresa, sabe? Eu tava em casa, dormindo. Eu vou ser bem sincera pra vocês. A gente teve meio que uma discussão. E eu fiquei muito sentida com as coisas que eu ouvi. As coisas que ela me falou, sabe? Eu acabei me afastando por um tempo. Falei, Deus, me perdoa, Pai. Mas eu preciso dar esse tempo pra ver se ela vai acordar pra vida. Se ela vai acordar pra realidade. Se ela vai despertar, sabe? Passei uns meses ali. Esses meses que eu passei sem falar com ela, eu chorava muito. Eu orava por ela todos os dias pedindo pra Deus, sabe? Fazer alguma coisa pra tirar ela daquela situação. E Deus, Ele é tão bom, tão bom. Que três semanas antes de ela se suicidar, eu fui lá, eu me reconciliou com ela. Eu pedi perdão pra ela. Falei, mãe, me perdoa, sabe? É que às vezes eu não entendo. Eu procuro entender, mas às vezes eu não entendo, sabe? Eu pedi perdão, eu abracei. Gente, eu amava muito a minha mãe. Tinha um amor muito grande por ela. Independente se era certa, se não era, sabe? Independente de tudo. Eu amava a minha mãe. Ela era o meu tudo, sabe? Ela era o meu tudo. É muito difícil, gente. Fazer um vídeo assim, é muito difícil, sabe? Eu achei que nesse tempo que a gente fosse ficar afastada, ela ia acordar pra vida, sabe? Era pra dar um chacoalhão, pra ver se ela despertava, sabe? E não resolvia, gente. Não resolvia. Nada resolvia. Então, assim... Então, aí eu fui lá. Eu me reconciliei com ela. Eu pedi perdão, sabe? E chorei. E ela chorou muito também. Eu chorei, sabe? E tá, passou os dias, passou. Eu falei, mãe, eu vou vir aqui. Eu vou limpar a sua casa. Eu vou tirar os matos da frente. A gente vai dar uma geral. Vamos pintar a sua casa. Vamos... Sabe? Eu quis fazer de tudo pra deixar ela feliz. De tudo, de tudo, de tudo, sabe? E três semanas depois, ela se ressuscitou, sabe? Ela esperou um momento certo, onde não ia estar ninguém. E eu não tava ciente que ela tava com um monte de remédio. Um monte. O que desencadeou ela mesmo, assim, sabe? Foi a última consulta que ela teve, que ela foi no psiquiatra e no psicólogo. Olharam pra ela e falaram assim, ó. Tu fica te fazendo. Tu fica se vitimizando. Ela saiu de lá mais destruída do que ela já tava. Mais arrasada do que ela já tava. Porque, poxa, se você vai numa consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, é pra você sair de lá bem. É pra eles te ajudar. É pra eles te apoiar. Mas não fizeram isso. Sabe? É elevar o astral da minha mãe lá embaixo. Porque não se fala isso pra uma pessoa que tem depressão. Sabe? Ai, você fica se vitimizando. A pessoa não quer ter depressão. Você acha que se a pessoa pudesse escolher entre ser feliz, ter uma vida saudável, ou ter depressão, ela ia escolher a depressão? Fala pra mim qual pessoa em sã consciência vai escolher ter a depressão. Ainda mais uma depressão suicida. Aquela que não é pra prejudicar ninguém, mas é pra prejudicar ela mesmo. Fala pra mim. Então, ela foi falar isso pra ela. Ela ficou arrasada. Ela ficou triste. Ela chorou. Ela ficou muito mal. Sabe? E aí, outra coisa que eu não entendo. Eu não tava ciente das quantidades absurdas de remédio que ela tinha em casa. Que ela não falou pra mim. Porque de todas as vezes que eu via que ela tava com remédio, eu tirava. Eu não deixava caixas e caixas de remédio. Eu joguei muito remédio fora. Sabe? Joguei muito. Muito. Alguns eu levei na Secretaria de Saúde. Mas foram muitos remédios que eu tirei dela. Eu escondi. Eu ia dando no limite. Mas esses, por último, eu não tava ciente dessa quantidade de remédio. Então, assim, como que eles dão pra uma pessoa que tem depressão ou suicida caixas e caixas e caixas, pilhas de remédio controlado? Como? Como que dão? Pra uma pessoa que já teve quatro tentativas de suicídio. Todas elas com remédio. Como que a pessoa me dá? Não é negligência? Né? Porque eu acho que, no mínimo, era uma caixa. Ah, a pessoa tem que tomar três tipos de medicamento diferente. Eu vou dar uma caixa. Né? Ou, sei lá, uma cartela só. Entendeu? Então, assim, eu tenho a minha vida. Eu, né, casado. Eu tenho três filhos. O meu irmão também é casado. Eu tenho filha. Né? O mais novinho sai, né? Gosta de viver a vidinha dele. Sai com os amigos. Então, a gente não conseguia estar 24 horas ali em cima dela pra ver o que ela tava fazendo. Né? Pra ter noção do que tava acontecendo. Não, a gente não conseguia. Mas a gente tava lá o tempo todo indo. Mas não era 24 horas. Sabe? E ela sempre falava. Eu vou... Eu vou... Eu não quero viver. Eu vou se matar. Eu não quero viver. Então, a gente sempre tava de olho nos remédios. Então, assim, ela foi lá, pegou uns remédios. Conseguiu, né? E deram. E chegou um dia de madrugada lá, né? Um dia que ela tava muito arrasada. E ela mandou áudios e áudios pra várias pessoas se despedindo, né? E falando que ela tinha chegado no limite. Que ela tinha chegado no auge. Que ela não suportava mais. E que ela não aguentava mais. Ela falou assim, ó. O que eu tô fazendo tá doendo. Tá doendo muito. Mas eu não aguento mais. Eu preciso matar o que tá me matando. Eu preciso matar essa dor. E foi, gente. Ela tomou remédio. E o meu irmão foi mandar mensagem pro meu esposo. Era sete horas da manhã. Só que ela tomou os remédios duas horas da manhã. Então, para e pensa. E calcula quantas horas se passou. Desde que ela tomou os remédios. Se passou algumas horas, né? Então, assim. Quando o Samu chegou. Já não tinha mais o que fazer. Quando o Samu chegou. Ela ainda tava respirando. Ela tava com as vitais, né? Boa. Mas ao decorrer ali. Ao longo do dia. O negócio foi se agravando. Porque foi na faixa de uns 70 comprimido. E quando eu recebi a notícia. De manhã cedo. A gente. Eu acordei desesperada. Eu comecei a chorar muito. Eu, sabe? Eu fiquei bem louca dentro de casa. E vesti qualquer roupa. E a gente saiu. Meu marido saiu. A gente saiu. E ele foi buzinando. Da minha casa. Até na casa da minha mãe. Ele foi buzinando. Os carros vinham. Ele não parava, sabe? Ele já ia buzinando pra quem tivesse vindo parar. Porque ele foi buzinando, sabe? Quem tivesse na frente que saísse. Quando eu cheguei lá. Eu vi ambulância se trazendo a minha mãe. Tirando ela de dentro, sabe? Ela já entubada ali. Com aquele... Gente, foi uma cena, sabe? Eu entrei em choque. Em choque. Sabe? Eu comecei a chorar desesperada. E aí levaram ela pro hospital. Eu fui junto. Mas daí ninguém podia entrar. Eu fiquei lá fora esperando. E... Eu fui pra casa. Gente, eu fiquei dois dias sem dormir. Me alimentando muito mal. Chorando muito, muito, muito. Pedindo pra Deus ter misericórdia. Eu mandei mensagem pra um monte de pessoas. Pedindo oração. E aí eu fiquei dois dias. Ela ficou dois dias na UTI. E eu não consegui ir lá ver ela. Chegou no segundo dia à noite. Eu fui desesperada no hospital. Falei, olha, eu preciso. Eu preciso de uma notícia. Eu preciso saber como que ela tá. O que tá acontecendo. Eu preciso tapar de tudo. Faz dois dias que eu não tenho a notícia dela. Eu não consigo vir aqui. Meu esposo tá chegando tarde. Eu não tenho como vir. Eu tenho um bebezinha pequena. Então eu preciso de notícia. E daí a moça da recepção falou pra mim assim. Olha, tá muito tarde. A UTI não tá recebendo visita por causa da Covid e tal. Mas como a situação da tua mãe é muito grave. É muito delicada. Ela pode falecer a qualquer momento. A gente vai liberar você por 10 minutinhos. Gente, aquilo ali foi Deus. Porque não podia liberar. Sabe? Mas como a situação dela era muito delicada. Ela poderia vir a óbito a qualquer momento. Me liberaram. E eu fui. Eu entrei. Quando eu vi ela lá, gente. Na maca. Deitada. Eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar, sabe? Eu fui. Eu abracei ela. Eu fiz carinho nela. Eu falei. Mãe, me perdoa por tudo que eu te fiz. Me perdoa por tudo, mãe. Fica bem, por favor. Por que que tu foi fazer isso? Por que que tu fez isso? Sabe? Eu comecei a chorar desesperada. Eu falava. Mãe, por favor. Fica bem. Me perdoa por tudo que eu fiz. Por tudo que eu falei. Sabe? Eu comecei a chorar desesperada, gente. Ela lá. Sem roupa. Só com lençol. Com o corpo, sabe? Meio que já gelado. E eu fiquei muito mal, gente. Fiquei muito mal. Fiquei arrasada. Eu fiquei destruída. Eu vim pra casa. Dali duas horas depois, ela veio a óbito. Ela morreu. Duas horas depois que eu saí da UTI. Ela morreu. Parecia que tava só me esperando ir lá pra se despedir dela. E eu... Agora, gente. Agora. Depois de dois meses que a minha ficha tá caindo. Porque no velório, eu chorei, eu acho que muito pouco. Eu não consegui chorar. Sabe? Eu entrei em choque. Eu entrei em pânico. Eu fiquei uns três dias assim, em choque. Eu não tinha atitude. Eu não tinha reação. Eu não tinha nada. Eu via todo mundo chorando. Eu via todo mundo, sabe? E eu não conseguia ter uma expressão. Eu fiquei, tipo... Sabe? Estagnada. Eu não conseguia ter reação alguma. Sabe? E agora que a minha ficha tá caindo. Depois de dois meses que a minha ficha começou a cair. Sabe? Tem dias que eu paro. E lembro dela. E começo a chorar. Porque tudo lembra ela, gente. Tudo lembra ela. Uma música lembra ela. Um ambiente lembra ela. Aonde a gente vai. Tudo que tá fazendo, tudo lembra, gente. Tudo lembra ela. Tudo, tudo, tudo. É muito difícil. É muito difícil. Se você tem depressão. Se você conhece alguém. Ajude. Não julgue. Mas ajude. É muito difícil entender uma pessoa que tem depressão. Mas isso não é brincadeira. Isso é sério, gente. E se você tá passando por isso. Pede ajuda. Não desista da sua vida. Não deixe seu filho sofrendo. Não deixe sua mãe, seu pai sofrendo. Ajude. Por favor, ajude. Não vale a pena fazer isso. Não vale a pena fazer isso. Tirar sua própria vida. E deixar pra trás quem te ama sofrendo. Porque quem fica, sofre. Quem realmente de verdade ama, sofre. Fica sofrendo. Então, gente. Procure ajuda enquanto é cedo. E não tire a sua própria vida. Não faça isso. É esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês me entendam. Eu espero que vocês... Sabe que isso sirva. Como algo, sei lá, na vida de vocês. Pra não fazer... Não fazer nada de errado. Porque quem fica, sofre demais. É esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês fiquem bem. E que vocês consigam extrair algo bom desse vídeo. Alguma lição, alguma experiência. E que todos vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.